E você, nessa quarentena, já pensou no que é desapegar? Porque falar em desapegar é com a Laura do Desapegou. Oi, Laurinha, tudo bem? Oi, Carmen, tudo bem? Tudo retomando, vamos começar as vendas, né? Se entregar, né, Laura? Até porque a gente não vai mudar o rumo das coisas, não é? Então, eu acho que a grande sacada é a gente se adaptar e fazer do jeito que é possível naquele momento, não é? Como é que está funcionando o Desapegou nesse momento? O Desapegou está funcionando agora de uma maneira mais segura, assim, a gente está fazendo as vendas, vamos fazê-las com horário agendado, com menos clientes, com toda a segurança, máscara, álcool gel. Ou seja, vai ser no ritmo, continuam as vendas, mas no ritmo, esse ritmo que temos agora, né? Mais calmo, tá? E eu acho que as pessoas, inclusive, vão se sentir muito mais seguras, não é? É verdade. E porque o Desapegou, né, Carmen, é aquele trabalho que eu entro dentro de uma residência, eu e a minha equipe, e a gente vende tudo que tem lá dentro, mas tudo que... é tudo. Desde móveis, miudezas, roupas, sofá, geladeira, televisão, livros, tudo que tiver dentro da residência, antiguidades, tapete, luz, e tudo, né, Carmen, é possível ser vendido. Tem uma maneira também de fazer dinheiro, não é, Laura? Pessoas que estão precisando levantar algum dinheiro, e que às vezes têm peças até de antiguidade dentro de casa, e que querem levantar esse dinheiro, podem entrar em contato contigo, não é? Pode, porque sim, às vezes a pessoa não tem uma casa inteira e tem vários itens, também é possível da gente... Outra perguntinha, Laura, esse é o momento, a gente falou em levantar dinheiro, que tem muitas empresas fechando, e que precisam fazer dinheiro daquilo. O Desapegou também trabalha com lojas, restaurantes, estabelecimentos comerciais, né? Isso mesmo, a gente também trabalha com estabelecimentos comerciais, tudo que tem lá dentro é possível ser vendido, Se for um restaurante, mesa, cadeira, louças, lustres, talheres, mesas, cadeiras, tudo, né, Carmen, é possível ser vendido, e vende, né? Às vezes, assim, num momento de aperto, as pessoas não se lembram dessas opções, não é, Laura? E existe uma maneira de tu fazer dinheiro com aquilo, pelo menos dá pra pagar alguma coisa com o dinheiro que é feito, não é? E assim a gente vai levando, não é? E o Desapegou tá aí pra ajudar essas pessoas a fazerem dinheiro com o que tem, né? Isso mesmo, Carmen, porque tudo é possível ser vendido, eu sempre digo assim, se vai fazer uma doação, vai dar? Espera, faz a venda e depois o que sobrar, tu arrasa a doação, mas tudo é possível fazer dinheiro, sim. Como é que funciona? Nesse momento, a pessoa te liga, agenda e tu vai até a casa da pessoa. A pessoa liga, agenda, eu vou até lá, eu e a minha equipe, a gente faz uma avaliação, essa avaliação é gratuita, ela não tem custos. Por que a gente faz essa avaliação? Pra pessoa saber quanto de dinheiro possível vender ali dentro, né, Carmen? E depois daí a gente organiza todo o local e divulga, agenda os horários, e as clientes vão até lá pra fazer a compra, naquele sistema assim. Chegou lá, gostou, paga e leva embora. Se for móveis, a gente agenda qual o dia de retirada dos móveis, bem tranquilo. Isso aí, gente, esse momento, ele não... a gente não pode, ele não tem que ser um momento de desespero. A gente tem que botar a cabeça no lugar e pensar no que é melhor fazer, quais são as melhores soluções. E o desapego é uma excelente solução pra quem precisa fazer algum dinheiro, seja com móveis, ou então um apartamento fechado, ou um parente que faleceu e que tá com aquela casa toda fechada, ou um estabelecimento que fechou, desapegou, dá um jeito. E é uma empresa de toda confiança e que vai na sua casa sem custo nenhum e você só vai pagar depois que for vendido em cima daquele percentual combinado. É isso aí, né, Laura? Obrigada por hoje, Rio, e semana que vem a gente se fala e te cuida. Obrigada, você também, gente. Tchau. Tchau.